Vai ficar tudo bem, Rob. Vamos dar um jeito nisso. Eu prometo. O que você quer? Eu fiquei muito brava com você, pelo que aconteceu na escola. Mas eu juro que eu nunca parei de me importar com você. Também não parou de se importar com o Miguel. Eu sei que a gente teve problemas, mas olha... Antes daquela briga, a gente estava se dando super bem. Tivemos um dia, bom. Isso faz um mês. E depois, onde é que você estava? Por que não apareceu? Olha só quem apareceu. Foi uma péssima ideia. Eu sei que o Cobra Kai ajudou quando eu estava no reformatório. Mas eu não vou ser um peão nessa briga que você arrumou com o meu pai e o Sr. Larusso. Eu não penso que você é um peão. Eu penso que você é um rei. Eu sei que está chateado comigo. Tem direito de estar. Mas eu estou tentando mudar. O seu pai tinha todo o talento do mundo, mas desperdiçou. Eu dei a ele toda a oportunidade de voltar? Mas ele escolheu o Dias e deixou você com essa cicatriz na cabeça. Acredite, Rob, você tem ainda mais talento que o seu pai. Só precisa mostrar isso para o mundo. Depois de tudo o que aconteceu, você acha que eu me importo com um troféu idiota? A questão não é o troféu. E sim ser um campeão. Ganhar ou perder, essa reputação vai acompanhá-lo pelo resto da vida. O que você quer aqui? Sua diretora me ligou. Soube da nossa viagem para o Colorado. Eu não sabia como era uma viagem de pai e filho, então eu tive que usar a imaginação. Se quiser, pode escolher para onde a gente vai da próxima vez. Você mentiu para mim. Por favor, você vai embora agora. Não volta para essa casa, nem para a concessionária, nunca mais. Entendeu? Nunca mais. Não, você... É a sua cama? Eu não sabia. Eu quero um travesseiro, tá? Você não liga, né? Foi o que pensei. Seu covarde de merda. Rob, isso é só temporário. Eu vou te ajudar com isso. Eu vou te visitar todo dia, eu prometo. Me esquece. Isso foi só um aquecimento. Ainda não terminamos. Joga de volta, para os passos. Rob, espera. Não toquem mim. Eu não preciso mais de você. Vocês dois. Fiquem fora da minha vida. Rob. Mas Rob, você é meu filho. Mas eu te odeio, pai. Sua namorada te deixou. Seu pai te odeia. Você não tem ninguém. E agora não tem nada. Você não entende. Não pode confiar nele. Eu posso confiar em você? Rob, por favor, me escuta. Eu me culpei por todos esses anos. Que você não estava lá. O C.C. Chris tem razão. Eu não posso ser meu pior pesadelo. Mas você pode. Você queria tanto vencer o Miyagi-Do que deu todos os nossos segredos para o Cobra Kai. O objetivo é vencer. Eu fiz o que tinha que fazer. É só uma luta. Não deixa isso te abalar. Não é isso, é... É que esse garoto... É o Kenny. Achei que eu podia proteger ele. Ser o mentor que eu queria ter quando eu era mais jovem. Mas quando eu vi ele hoje, foi... Foi como olhar no espelho. E eu percebi que eu estraguei tudo. Eu tinha todo esse ódio dentro de mim. Por você e pelo Miguel. E hoje é que eu podia usar o Cobra Kai para controlar isso. Mas só piorou as coisas. E agora nunca mais vai melhorar. Não, filho. Você tinha uma coisa boa com o Larusso. E eu atrapalhei. Não é culpa sua, é minha. Tô cansado de culpar você, pai. Vai ficar tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.